Conhecido pela defesa da causa animal, o vereador Romero Albuquerque se despediu da Câmara do Recife. Ele foi eleito deputado estadual e fez na tribuna do plenário um discurso de agradecimento. Eu agradeço a Deus por ter me permitido representar o povo da minha cidade na casa de José Mariano. O meu primeiro pronunciamento nessa casa, que aconteceu em janeiro de 2016, eu imaginei que seria o pronunciamento que me deixasse mais ansioso e mais nervoso. No entanto, eu quero confessar a vocês que hoje a minha ansiedade, o meu nervosismo é muito maior. Afinal, nesses últimos dois anos eu dediquei a minha vida para corresponder à confiança que recebi da população recifense que me elegeu para representar uma causa. O vereador também destacou as ações que desenvolveu no mandato. Eu trabalhei profundamente para me tornar um exemplo como parlamentar. Eu fiscalizei, mesmo sendo um base do governo, o executivo de forma séria, cobrando o que deveria ser cobrado. Eu legislei intensamente, apresentei 108 projetos de lei, mais de 2.500 requerimentos. E apesar de ter cumprido apenas com o meu dever, eu fui eleito o vereador mais atuante do Brasil em 2017. Aqui eu criei o Solicita Recife e a Central Animal, plataformas digitais que tanto vem ajudando a população do Recife. Felipe Francis Mar, Natália de Menudo, Michele Collins, Alcides Teixeira Neto, Marco Aurélio, Renato Antunes, Rodrigo Coutinho, Heriberto Rafael, André Regis e o presidente Eduardo Marques parabenizaram o futuro deputado que assume o mandato na Alep no dia 1º de fevereiro. Por fim, gostaria apenas de agradecer a todas as pessoas que participaram, que se fizeram presente. E quero repetir mais uma vez que estou à disposição de todos vocês, inclusive dessa casa, senhor presidente.